É, boa tarde mais uma vez, Nicole. É confusa a história, porque a mulher matou a ex, o ex dela, e ela foi pra parada com o ex também dela. Olha a confusão, mas quem vai esclarecer toda essa situação, um crime que aconteceu na madrugada, o pessoal, a equipe de Rotam entrou de serviço e meia hora depois de entrarem em serviço, os policiais da 4ª CIA de Rotam já deram uma resposta, prenderam a autora do crime. Tenente Maurício, que é o comandante da Rotam hoje aqui no entorno, ele vai nos dar as informações de como aconteceu toda essa situação. Tenente Maurício, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso DF Alerta. Como foi essa situação? Bom, no início de serviço de hoje, as equipes de Rotam foram informadas de um homicídio que aconteceu no Jardim Gá, em Lusiânia. Diante dessas informações, as equipes de Rotam iniciaram diligências no sentido de identificar, localizar e prender os autores. Diante das informações, fomos informados que o autor seria uma mulher, uma mulher por nome Débora. Diante disso, as equipes de inteligência conseguiam abordar a Débora em sua residência, com isso logrando o êxito em efetuar a sua prisão. Tenente, eu cheguei a conversar com a Débora e ela nega a participação, mas tem muita materialidade, né? Sim, ela nega veementemente que foi ela a autora dos disparos, né? O do homicídio contra a senhora Eliane. Porém, tem duas testemunhas que presenciaram o fato e também foram conduzidas aqui para o DP, onde estão sendo ouvidas nesse momento pela Autoridade de Competência. Agora, Tenente, o crime foi um crime passional? Ela matou por matar? Como é que foi a história? Ela estava acompanhada do ex-companheiro dela. Esse cara tem participação no crime? Como é muito bem dito por você, essa história é realmente muito confusa. Ela estava com um cidadão, que era ex dela, e o Almauri, que também era ex, foi junto. Ele correu e ela acabou efetuando o disparo na vítima. Inclusive, ela mata a Eliane em um terreno baldio ao lado da casa do ex dela. Exatamente. O cara deixou a Eliane na braquiária e fugiu, sabendo. Fugiu, sabendo, e mesmo assim deixou ela lá e foi embora. Agora, Tenente, eu recebi alguns vídeos, a Débora indo lá no portão anteriormente, não hoje, e efetuando disparos lá no portão. Sim, a gente também recebeu esses vídeos ainda há pouco, já tem essa história. Mais equipes de Rotam estão aguardando uma pessoa responsável pelas câmeras do local, para ver se a gente consegue mais imagens a respeito desse fato. Quer dizer, uma mulher que matou, nega o crime e agora está presa. Foi presa pela sua equipe, a equipe de policiais que entraram em serviço e já começaram a trabalhar para prender uma criminosa. Sim, graças a Deus, as equipes de Rotam tiveram êxito nessa ação e a polícia militar, ela vem coibindo, né, veementemente esse tipo de crime. E hoje, mais uma vez, minutos após o crime, a resposta foi dada. Agora, esse ex-companheiro da Débora, um que foi com ela no local, ele está foragido, a polícia está atrás dele, como é que está a situação? Estamos sim, ele já foi qualificado, já foi identificado e estamos na correria para tentar encontrá-lo. Segundo as testemunhas que viram a vítima efetuar o disparo, viram ele também no local. Perguntando ao senhor, talvez o senhor já tenha essa informação, o Amaury, que era o ex da Débora e também ex da Eliane, ele tinha algum contato com as duas, ele mantinha algum relacionamento? Por que a Débora foi lá para matá-lo? É, essa informação a gente não tem, mas a gente supõe-se que sim, até pelo fato dele ser ex. Então, contato com as duas, com certeza ele tinha. Mas não tinha mais nenhum relacionamento? Que a gente saiba, não. A Nicole está perguntando, tenente, já que nós temos uma audiência muito grande aqui nessa região, se o senhor pode passar as características desse Luciano, as informações onde ele trabalha, por onde ele anda, para que, de repente, alguma informação dos nossos telespectadores chegue até a Rotão e o telefone também, que eles possam denunciar. É importante que fosse repassado sim, mas no momento a gente não pode. Até porque, se a gente repassar, pode ser que alguém o avise e ele soma. Então, a gente, por enquanto, não pode repassar. É isso aí, Nicole. Voltando para o estúdio, tenente, é óbvio, né? Eles querem prender esse elemento, querem colocá-lo atrás das grades. Eu vou agradecer, tenente. Muito obrigado aí pela sua participação. Precisando, Def Alerta, está aí disposto sempre a ajudar a Polícia Militar do Estado de Goiás. Claro, Vargas. A gente está totalmente à sua disposição. É isso aí, Nicole. Volto para o estúdio com vocês.